Pessoal, MASP, quadro A Estudante, Anitta Malfatti, lembrar que em 1917 ela sofreu aquela crítica pesada do Monterlobato. Esse quadro A Estudante é um quadro totalmente, totalmente expressionista, característica, pinceladas dissonantes, tintas dissonantes, olha essa variação de cores, o verde, veja como não tem nenhuma lógica, nenhuma sequência, isso aqui é um caráter totalmente anticlássico, veja a expressão do rosto. Para a época foi absurdo, porque você não segue nenhuma simetria ou qualquer harmonia entre as cores. Anitta Malfatti, quadro A Estudante, aqui para vocês as informações dessa nossa primeira grande modernista.